Boleto bancário, algo comum a todos nós, porque quem é que não precisa um dia ou outro pagar um boleto? Só que o que eu vejo é que muitas pessoas não sabem pagar o boleto bancário sem precisar imprimir, sem mandar para outro lugar, ir no caixa eletrônico, ir no banco para fazer o pagamento daquele boleto e você não precisa de tudo isso, porque o seu iPhone pode fazer isso para você. Eu sou Marília Guimarães e você está no EntendendoiPhone, vamos lá? Caso prático aqui para você, o que foi que aconteceu? Minha mãe recebeu um boleto bancário, na verdade minha mãe gerou um boleto bancário e ela estava, Marília, eu preciso pagar esse boleto bancário, vou pedir para... eu peguei, mãe, você não vai pedir para ninguém, você vai aprender a pagar um boleto bancário. A primeira situação e a mais tecnológica de todas que eu vou te mostrar aqui é o seguinte, você recebeu esse boleto através do seu e-mail, o que é que você pode fazer? Primeiro você vai abrir o seu e-mail que está com esse boleto, vamos lá então eu vou abrir o meu e-mail e eu pedi para minha mãe inclusive mandar o boleto para eu poder dar esse exemplo aqui para você. Vou abrir esse e-mail, vou carregar esse documento em PDF que está o boleto bancário, se eu tocar nele você vai ver que aqui é um boleto. Com o seu boleto bancário aberto aqui, você vai tocar nesse canto inferior esquerdo que está com o quadrado, com a setinha para cima. toco nele e aqui diversas opções vão aparecer, você vai deslizar até encontrar o aplicativo do seu banco. Marília não apareceu, então você vai tocar nesses três pontinhos que tem mais, toque nele e aqui agora você vai deslizar para baixo até encontrar o aplicativo do seu banco. No meu caso eu utilizo o Itaú, vou tocar nele e o que é que vai acontecer? O Itaú já vai abrir com os dados do boleto para somente eu deslizar para baixo, confiro se está tudo certo e aqui agora eu tenho a opção de pagar. Vou colocar a senha e assim em um simples, o que Edu? Em um simples, vou usar o que eu sempre uso. Estalar de dedos. Em um simples estalar de dedos você vai pagar o seu boleto bancário. Essa é a primeira opção e a mais tecnológica de todas e também a mais saudável porque você não usou, não precisou imprimir o seu boleto, correto? E não foi até a agência. E não foi até a agência e você já conseguiu compartilhar esse documento direto com o seu aplicativo. Marília, testei essa solução e o meu banco não dá essa opção não do eu receber um documento, boleto em PDF e já mandar para o aplicativo. Então você pode fazer o seguinte, se você tem dois dispositivos, um iPhone e um iPad por exemplo, você vai pegar, vai abrir esse boleto e dentro do seu aplicativo bancário com certeza você vai ter essa opção que é tocar na parte de transações e você vai procurar por pagar conta. Quando você toca nela, o leitor de código de barras vai aparecer na tela do seu iPhone e você vai apontar para a tela do seu iPad que está com o código de barras do seu boleto. Ou então para o monitor do computador. Ou então para o boleto que você recebeu em papel. E assim você consegue pagar rapidamente e facilmente qualquer boleto através do seu iPhone. Sem precisar gastar papel, tinta, gasolina, tempo e nem pedir para alguém fazer isso para você. Porque o iPhone está aí e você mesmo pode fazer isso, entendeu? E agora a melhor parte dessa dica, sabe qual é? Você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Só que você não vai compartilhar só o vídeo, você vai compartilhar o vídeo e vai mandar um boleto seu para dizer olha, já estou mandando aqui um boleto, porque se você não tiver você já testa e vê se funciona. Entendeu? Por hoje é só e até a próxima. Não deixa de ser uma ideia boa, né?